E aí galerinha, tudo certo com vocês? Tô aqui de férias aqui em Buenos Aires mas eu deixei uma série de vídeos gravadinhos pra vocês Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu arrumar minha mala antes de viajar, eu gravei tudo pra vocês com algumas dicas de organização e eu queria antes de mostrar pra vocês como eu faço minha mala eu queria dar algumas dicas pra vocês dentro das leis aí da ANAC e tudo mais Primeira coisa, dentro da sua mala você deve levar qualquer produto que passe de 100ml, não leve na bagagem de mão porque do contrário eles vão te tirar seu produto e você não vai poder levá-lo e você perde seu produto A bagagem, você deve entrar no site da sua companhia aérea pra confirmar quantos quilos ela pode ter No meu caso, eu posso no máximo até 23 quilos então eu tive que me controlar muito na quantidade de coisas de levar E outra dica bacana Bom, como eu quero muito fazer algumas matérias pra vocês vocês devem estar acompanhando aí no blog vários looks do dia e tudo mais O que que eu fiz? Eu provei todos os looks antes aqui em casa fotografei look por look o que que eu ia usar pra já combinar as peças tipo uma calça pra fazer três looks, dois looks então eu já fiz toda essa separação foi um dia inteiro fazendo isso e assim eu trouxe exatamente aquilo que eu sei que eu vou usar entendeu? Então não exagerei, não trouxe roupa mais no máximo tipo uma cueca mais uma blusa de pijama mais se acontecer alguma coisa mas estritamente o necessário eu acho que essa é a melhor forma principalmente no meu caso que vinha meio que a trabalho também pra fazer pauta pra vocês pra fazer look então acho que foi uma sugestão bacana Bom, então é isso se você quiser saber como eu organizei minha mala tudo certinho é só continuar assistindo ao vídeo Bom, a minha mala é de tamanho grande eu não tenho as medidas corretas pra passar pra vocês mas ela é bem grandinha e o primeiro passo é tirar esses prendedores que é pra segurar a roupa pra roupa não chegar no destino toda revirada e feito isso ela tem esse forrinho também mas eu não vou utilizar vou utilizar só a mala normalmente mesmo e eu sempre começo pelas calças independente do número de peças eu coloco as calças no fundo gente, eu faço assim porque todas as vezes que eu chego no meu destino eu tiro tudo da mala e depois eu arrumo a mala de novo pra voltar, tá? do contrário, eu acho que não seria tão eficaz porque ficaria meio ruim de pegar as peças de baixo e tudo mais então eu coloco todas as calças assim abertas no fundo da mala a barra vai acabar saindo um pouquinho e o costo também e depois a gente vai dobrar e eu mostro pra vocês essa mala é grande então até a minha calça aqui é grande ela não sobra tanto mais uma calça aí a última peça arrumando direitinho esse é o esquema, entendeu? se você arruma tudo direitinho vai fazendo com calma com certeza tudo vai caber na hora da volta é um pouco mais complicado mas tudo bem bom, depois de colocar as calças eu vou começar a colocar camisas camisetas eu dou preferência sempre por camisas que não amarrotem camisetas também que não amassem tanto porque, né? é um porre você depender de serviço de hotel e também ninguém merece sair todo amassado então eu dou preferência sempre por tecidos mais levinhos e que não amarrotem tanto então aí tem camisetas camisetas bem fininhas eu tô levando umas camisas mas nada muito social nem nada pra não amarrotar a não ser que fosse um caso de extrema necessidade, né minha gente? mas não é o caso mais camisetas e pronto essa parte tá pronta e eu vou aproveitar o espaço que sobrou na parte de baixo pra colocar os lenços e cachecóis que eu tô levando então eu encaixo aí nos buraquinhos que sobraram pra otimizar meu espaço, tá? então coloquei dois cachecóis e aí é só dobrar as barras da calça e o cos pra dentro e vai ficar tudo bonitinho ali embaixo feito isso vamos começar a colocar as roupas de frio essa foi a parte que mais me preocupou porque eu tô levando bastante roupa de frio então eu comecei com esse moletom e fui encaixando tá? pra ocupar todo o espaço disponível então eu fui alternando não fiz pilhas entendeu? eu fui alternando mesmo nos espaços aí eu saio arrumando bonitinho coloca primeiro as que você tem certeza que você vai querer usar e depois se você ver que tá sobrando espaço você vai incrementando vai colocando um pouquinho mais de coisa caso você queira, tá? e por último depois de colocar as malhas vai o casaco um dos casacos grandes eu coloquei por cima praticamente da mesma forma que as calças porque o outro casaco eu tô levando um outro casaco só que ele vai comigo na mão ou na bagagem de mão não sei ainda então eu coloco só um dos casacos pra economizar espaço também porque dois casacões dentro de uma mala você perde muito espaço então eu escolhi um pra ir comigo e esse outro vai dentro da mala o ideal seria só um casaco desse pesado mas como eu tô indo a trabalho e tenho que tirar foto, de look e tudo mais eu acabei levando dois do contrário levaria só um preto básico mesmo e pronto aí já tá tudo mais ou menos acomodado vou levar um chinelo coloquei ali num cantinho chinelo do estilo bifásico lindo coloquei no cantinho vou distribuir os sapatos eu sempre coloco em sacos assim, tá? pra não sujar as outras peças esses aí vieram nesse saquinho e vão nele mesmo e ó como vocês podem ver tá tudo que eu tenho que levar de roupa tá acomodado aí só falta colocar roupa íntima aí eu coloquei aí vai meu pijama olha eu tava esquecendo de levar pijama minha gente e tô levando uma camiseta a mais também caso aconteça alguma coisa com a camiseta do pijama mole qualquer coisa assim no frio é sempre bom ter uma segunda opção porque é meio ruim ficar molhado, né? aí na parte de cima é no bolsinho a minha luva ali em cima vão os cintos e cueca e meias, tá? geralmente eu coloco as cuecas em saquinhos desses de de roupa de praia mas eu não encontrei os meus eu acho que foram pro lixo já estavam meio velhos aí ó os cintos e roupa íntima e é isso como vocês viram é super simples ainda tem espaço pra colocar as coisas de banheiro que vão na mala e pronto a mala está arrumada então é isso galera espero muito que vocês tenham gostado do vídeo algumas dicas aí bem práticas rápidas pra vocês poderem melhorar a organização de vocês na hora de viajar espero muito que tenham gostado se gostou deixe seu joinha qualquer dúvida deixa aí nos comentários que assim que eu voltar eu respondo e a gente se encontra no próximo vídeo beijo e aí e aí Obrigado.